Música de Abertura Uhul! Esses dias para o canal ter ficado sem vídeo tanto tempo assim Pessoal, pode parecer que não, mas já estamos há bastante tempo aqui no servidor Eu, o Luquinha e o Cronos construindo, dando uma reformada no nosso castelo Eu vou dar uma mostrada para vocês como ele ficou Deu bastante trabalho até Tadinho, o Luquinha, galera, ele manda muito bem na construção Porque ele falou, autêntico, a gente vai fazer um castelo desse jeito aqui E ele foi falando como eram as medidas, né? Como a gente deveria construir E eu fui e a gente foi seguindo E uma coisa muito legal que tem aqui no nosso castelo Pessoal, deixa eu mostrar melhor Calma, deixa eu pegar um ponto longe aqui Porque o castelo, ele impõe poder, né, galera? Qualquer um que olha para o castelo e fala Caraca, estamos no castelo do autêntico e croniástico, né? Crono autêntico, né? Sim E galera, olha aqui, o legal deles são essas torres aqui, ó Ai, meu Deus Esse cacto aqui que deveria pegar a mão, está pegando a gente A gente vai, entra aqui pela torre Ai, caramba Calma, eu estou errando, eu estou me perdendo dentro da minha própria torre E daqui, nós podemos fazer alguns arcos e flechas E atirar no pessoal quando eles estiverem vindo, né? A gente tem uma vantagem muito legal por essas torres E também outra coisa que a gente...